Você é jogador? Então o que acha de jogarmos pra isso? Um homem nasce herói, seu irmão covarde, bebês morrem de fome, políticos engordam, homens sagrados são martirizados e viciados formam grandes legiões. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sorte! Cega! Estúpida! Simples! Estudará! Sorte inesperada! Golpe do acaso! A única justiça! Vamos ver o que a justiça planejou pra você! É como um toque de Deus! Espera, espera, espera! A sorte sorri, mas o dia de vinho e rosas, no seu caso de cerveja e pizza!